Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Pierre Starge. Pessoal, hoje estamos jogando StumbleGuys. E a gente tem um desafio, né Helena? Aham! Vamos fazer o desafio de quem vai conseguir ganhar a primeira coroa do jogo. É, a primeira vitória, né? Primeira vitória. Aqui tem o meu pai, a Helena e eu. Nós três iremos ver quem consegue primeiro conseguir a coroa no StumbleGuys. É isso aí. Estou no nível 6. Então galera, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, né Pieru? Se inscreva no canal, deixa o seu like e ativa o sininho de notificações para eu não perder nem de novo aqui no canal, ok? E pessoal, a minha skin que eu vou usar para a primeira partida, que é a minha, né? Eu vou com a galinha. Com a galinha. Com a galinha. Beleza. Então, bora. Bora. Primeiro vai ser o primeiro. O Pierre vai ser o primeiro. Beleza. Quem vai ser o segundo? Pode ser. Ah, pode ser a Helena. Vocês podem fazer pedra para a Petra Zana? Ah, pode ser. Beleza, então. Bora a partida do Piero. Então pessoal, estamos na espera da partida, 32 jogadores, né? Como sempre. E bora ver o mapa. Galera, o Piero está com um pouquinho de renite. É, renite não. É porque eu fiquei... Ele adora um ar gelado, né? Então tá. Eu e a Helena vamos ficar torcendo para o Piero não ganhar. Tá. Mas de qualquer jeito, fiquem tranquilos que eu vou, né? Ganhar. Caramba, tá tão bom aí, gente. É, mas fica tranquilo que eu já vou ganhar na frente. Até passei tudo. Não, não. Ui. Ah, vai se ferrar a mão. Ui. Pula. Boa. Boa, Galinho. Fiquem tranquilos aqui. Eu já vou... Eu não vou conseguir. Eu vi que tu apertar o espaço duas vezes, ele pula. Ele dá um... Ele se joga o corpo. Ó, viu? Hum. Isso ajuda nessas horas. Não! Ah, vai se ferrar, mano. Tá bom, tá bom. Ah, 11, velho. Se eu passar esse cachorrinho, eu consigo ficar... Eu ficar na posição. Meu Deus, vai, Piero. Não, mano. Ah, velho. Ah, não, por favor, cachorro, cai. Eliminado, velho. Eliminado. É, pessoal, eu não consegui. Tá bom. O Piero foi eliminado, galera. Mas vai ter a segunda rodada. Acho que nem precisa cortar, já pode vir. Isso. Vai, Helena. Primeiro, vamos dar uma skin. Ah, é, muda a skin. Ela vai escolher uma skin. Vamos ver qual skin que a Helena vai escolher, hein, galera. Eu gostei disso aqui. É, eu tinha gostado mais da outra, mas tá. Ah, princesa. Muito legal. Quando ela correr, ela faz a fumacinha ali, ó. É, muito bonita ela. Então, bora pra partida, Helena. Vamos! Esperando a galera entrar. Lembrando, galera, que a Helena começou a jogar... Ela jogou, na verdade, duas partidas só, Helena, né? É, só. Jogou hoje. Ela não conhecia esse jogo. É, eu não consegui. Eu joguei. Achei bem legal o jogo. É bem legal, né? É. E, galera, a Helena tá falando meio estranha, porque ela tá com o aparelho no dente. É. E daí até acostumado. Ó, Helena, eu vou te dar uma dica, ó. Você tem que esperar o pessoal aí na frente ficar verde. Ah, você tá ajudando ela, né? Ah, é verdade. Não posso ajudar. Ai, meu Deus. Cai. Tá, não vou ajudar, Pedro. Por favor, por favor. Tenho certeza que ela vai cair. Caiu. Boa. Ah. Vamos, 16. Todo mundo, todo mundo, na frente. Não, não foge. Eu tenho que ficar na frente. Ah. Helena, pode pular ali, Helena. Vai mais fácil. Meu Deus, vou cair. Vamos, vamos, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Cai, cai. Vai, dá, nove, dez, quatorze. Caraca! Se classificou na primeira rodada. Mas eu não vou conseguir a vitória. Eu preciso. 16 passaram, 16. Eu consegui. A dancinha na lê lá no canto, lá. Vamos ver qual fase que vai cair agora. É, qual fase? Tem umas que é bem difícil, Pedro. Eu joguei ontem de madrugada e achei bem difícil. É verdade, quando a gente ainda não tava jogando, na verdade é bem fácil. Então, se eu joguei dela, eu ganhei. É, né? É por causa que é só um pouquinho ali. Nossa! Essa é difícil. Nossa, é difícil. Super slide. Essa aí é difícil. É difícil. Se a Helena ganhar, ela é melhor que eu. Não, não é. Não, porque eu já ganhei. É difícil. Vamos ver. Já bateu. Valeu, Helena. Boa! O que será que tem que fazer aqui? O que será que tem que fazer aqui? Pular aí. Jogar lá pra cima. Olha aí, ó. Que engraçado. Engraçado, é parece um parque de diversão aquático. É. Tem que pular naquele roxo ali, Mariana. Ah, eu sou boa, Té. Oh. Pula. Ah, não pode encostar. Não pode encostar. Também ajudou, né? Falou pula. Ah, eu não posso falar a verdade. Ai, meu Deus. Eu caí. Ai, eu tenho que conseguir. Não pode ser. Isso. Ai, eu vou assim, eu não pula. Oita. Eu quase caí, hein? Quase. Quase. Nossa, a parte parece meio difícil. Isso, é quase. Ah, eu bati ali. Vou. Caraca, meu Deus. Se classificou em último ali, ó. Faltava... Nossa. Não, não ganhei. Helena conseguiu. Agora... Tu pega a vitória, eu juro. Agora só um pode ganhar. Só um pode ganhar. E esse um, com certeza, não vai ser tu, mas beleza. Nossa, que fase difícil. Nunca joguei. Lava Rush. Corra até a chegada. Só um. Meu Deus. Cara, se a lã se qualificar, mano... Daí vai ser demais. Daí ela é melhor. Daí ela é melhor que nós dois. É. Porque a gente nunca que ganhou uma vitória. Nunca. Daí vai acabar o vídeo direto, né? Não, não. Ai, meu Deus. Ah, já dá pra ver aquele bichinho ali, ó. Não, vai perder, ó. Não, tá na frente. Meu Deus. Vai ter... Ai, meu Deus. Ah, tem que cuidar que a larva sobe. Quando ela descer, tu vai. Foi. Rapaz, rapaz, rapaz. Ai, meu Deus. Ufa. Cuidado. Ai, meu Deus. É, será que... Ah, esse é o meu bicho. Ah, qualificou, não ficou. Espera, espera, espera. Aí. Ai, será que eu vou conseguir... Ai, meu Deus. Será que eu tenho que pular na madeira? Ai, 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 ai. É muito difícil. É muito difícil demais. Cadê? Eu vou pro outro lado. Aí. Morreu. Ele vai subir. Vai conseguir. Pula. Pula a madeira ali em cima. Ah, pula a madeira. Vai, vai, consegue. Porque tem uma tola de um troco de madeira ali, ó. Você é brasileira e não desiste nunca. Aí, viu? Nossa. Eu preciso conseguir. Agora eu vou e dou um pulo. Isso. Isso que eu falei. Agora pula. Pula. Não. A tocha do vulcão. Não, deu pra ver um cara lá na frente. Mas ele ficou na temca, ó. Ah, que pena. Eu queria conseguir. Vamos ver. Galera, torce pela minha. Quem tá torcendo pra mim? Eu não. Eu também. Oh. Eu tô torcendo um pouco, mas não que ganhe. Ui. Que madeira chata. É difícil. Mano, a parte fácil isso aí, velho. Calma, calma que ela vai conseguir. Ai, perdi o negócio. Opa, tá entendendo o jogo agora. É, pode, pode. Ah, perdeu. Agora eu. Agora é minha vez. Então, galera, deixa o like no vídeo, que agora é o papai. E eu vou pegar uma skin meio parecida comigo. Vamos ver. Será que tem uma skin feia igual eu? Acho que sim. Tipo essa aqui. Ah, eu gostei do pandinha. Vai, que legal. É o bom bolo. É épico. É bonitinho ele. Então, galera, deixa o like no vídeo. Torçam por mim aí. Quem gosta do Papai Star, torce aí que nós vamos ganhar. Vamos ver que fase que eu vou cair, galera. Vamos ver. Qual será que vai cair? Eu gostaria muito que fosse uma fase fácil. Igual a da Helena, né, que ganhou várias vezes que eu vou lá do Sul. Eu acho que é difícil. Nossa. Difícil, difícil. Ice Higgs. Corra até a chegada. É difícil. Ai, meu Deus. Vai. Meu Deus, tem um monte de gente na frente. Nossa, nossa. Não consiga. Não consiga. Não, Helena. Torça por mim. Ai, Helena. Não deu. Vamos lá, vamos lá. Eu torci um pouco, porque você torcia um pouco pra mim. É, eu torci um pouco pra você, filha. Ó, meu boneco. Será mesmo? Eu tô me concentrando, ó. Ui. Passei uma parte difícil. Tá todo mundo deslizando ali. Passei por uma galera. Ai, ai, ai. Vai. Boa. Ai, ai, ai. Sai, sai, sai boa. A bolona. Eu nem gosto de coisa gelada. Ai, ai, eu tô indo, eu tô indo. Ai, ai. Nossa. Ai, tadinho. Ai, torçou por mim, gente. Ah, eu vou torcer tudo, vai. Espero que você ganhe. Olha. Nossa, já passou muita gente, galera. Eu tô indo. Ai, ai, ai. Ih, mentira. Não, não. Ai, vai, vai, vai. Vai, vai. Vai. Tadinho. Pai, acho que eu te dou a minha... Pai, vamos lá. Pai, acho que eu te dou a minha partida pra ti. Não, eu... Nossa. Ô, Piero, eu e você estamos muito ruins, galera. Vamos, aguarda a vez do Piero. Então, pessoal, agora vamos ver a segunda rodada. Por enquanto, Helena Start está na frente. Foi a menina que chegou mais longe. Não vai ser por tanto tempo, né? Porque agora eu vou ganhar. Piero, não podemos deixar, Piero, uma menina nos vencer. Apesar que as meninas são as melhores. É. Eu vou fazer isso, Piero. Já joguei isso aí, hein? Difícil. Lembra aquela parte? Nossa. Nossa, difícil. Parece muito difícil. Aquela parte da madeira quando fica girando, mano, onde eu joguei essa fase. É difícil, né, Piero? Uhum. Ai, tem que pular essa parte chata, meu. Morre, 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 morre. Desculpa. Tranquilo. Morre, morre, morre. É um negócio chato, velho. Morre, 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 morre. Isso. Isso. Aê, tu falou isso porque eu tô ganhando, né? Não, isso pode perder. Perde, perde. Não, Piero tá concentrado agora. Vou tirar as concentradas. Perde, perde, perde. Eu sou o melhor. Ele não pode. Cara, você foi muito bom. Eu sou o melhor. Posso não ser, mas em minha cabeça eu sou o melhor. Aê. Chão do Ronaldo. É, vai. Aê, já tô classificado. Não, não se volte. Nossa. Foi classificado. Na verdade, no Fall Guys é classificado, mas no Stumble Guys é clarificado. Qualificado. É. Clarificado? Eu não vi. Qualificado. Tem que. Consegui, hein? Aê, vamos ver a dancinha. Vamos ver a dancinha. Ah, você tá jogando com o mesmo. Pareceu o Duda. Mesmo skin que eu? Hã? Qual skin você pegou? Eu tô com plano, mas esqueci de te trocar. Ah, tá. Cai uma fase bem difícil. 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 Eu já tô hipnotizado disso. É isso? Bem difícil. Nossa. Não caia. Não caia. Valeu, boa torcida. Valeu, valeu. Essa aí não passa. Gente, essa aí não passa. Eu nunca joguei, velho. Tem que passar. Nossa, eu nunca joguei, mas parece ser muito legal. É, legal. Os que estão trincados, você pode quebrar pulando. Nossa, é legal, velho. Ah, legalzinho. Gostei. Por enquanto. Por enquanto. Espera que vai vir os... Bem difícil. É muito difícil. É que tem que ficar atrás. Quando tu fica atrás, tu tem mais habilidade. Minha habilidade. Ui, ui, ui. Ui. Meu Deus. Caraca, mano. Ui. Três por mim. Morre, 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 morre. Três foram eliminados já. Quando tiver mais cinco eliminados, termina. O que eu faço, velho? Nossa. Boa. É. Ah, velho. Nossa, não tinha como, mano. Não tinha como. O que tinha que fazer ali, velho? Nossa, ali pegou todo mundo. Ô, mano, esse jogo aí tá dando umas fases mó difíceis. Nossa, quando cai o pio, galera, igual a vez aí, velho. Claro que eu vou mudar mais quinho, né? Vai mudar, filha? Aham. Eu vou colocar aquela muito bonita. Eu prefiro a outra, que é mais bonita. Tá, vamos ver. Essa aí não acha tanto. A Leque ia ser a princesa. Tô brincando, acho assim. Que é isso que eu saio da realidade. Ai, que tudo. Então, bora, Helena. Bora. Perô, torcida. Difícil, difícil, difícil. Nem difícil, impossível. Não, fácil, fácil, fácil. Impossível. A mais difícil, a mais difícil de todos. A impossível. Fácil, 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 por favor. A do espaço. Ah, não foi. Foi difícil? Nossa. Essa aí é doidona, hein? Aí. Kenia ou Klim? Essa aí não passa. Eu passo. É, passa a ganhar. Passa a perder. Olha, já parou. Ih, a Leão demorou. Nossa. Ali passou o martelão na barbada. É. Não, o jogo tá bugando, hein? Passou a bola na frente dela. Olha, olha, olha. Ai, meu Deus. Deu na fuça. É. Não, eu não consegui. Meu Deus. Não. Uh, ainda bem que eu bati no negócio. Aí eu posso. Ah, eu vou conseguir. Tá perto de conseguir. Tá perto. Tá perto de perder. Não, já consegui. Ui. Tomou. Ai. Nossa. Ai. Toma outra. Ah. Ah, não vai dar. Já vou conseguir. Valeu, Helena. Quase, quase. Passa. Eliminada. Perdeu. Perdeu, filho. Que pena. Então, galera. Agora vai ser a minha vez. Eu vou trocar a disquinha aqui. Não, eu vou trocar. Vou pegar agora o marinheiro. Marinheiro, pô, pai. Bora. Essa eu vou vencer. Porque eu quero mostrar para meus filhos. Que o pai que também joga. Tá ligado? Irmão. Fácil. 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 Difícil. Fácil. Difícil. Difícil. Vamos lá. Nossa. Eu peguei a mesma fase que a Helena, Pedro. É. É bem difícil. Sabia, Pedro? Show live? Não. Aquela glimbe lá que... Das bolas roxas. Não. Mano, eu tô indo. É que eu não tô nem falando pra não saber. Ah, o Pedro tá filmando ali, galera. É, tá filmando. Vamos ver. Segura. Perde, perde, rápido, rápido. Mano, eu tô muito bom. Ali. Eu não acredito que a bola pegou em... Ah, pegou. Uau. Nossa. Tá se achando? Ai. Nossa, tá se achando? Tava tão bom. Nossa, eu vou mais uma. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá perdendo. Caraca, mano. Tá muito difícil. Ai, meu Deus. Eu não consigo passar daqui. Sai. Perde, 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 perde. Não, não posso perder. Não posso. Perde, 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 perde. Pelo menos alguém... Eliminado. Não. Não deu, galera. Piero. Já vou trocar de skin. Troca de skin, Piero. E bora. Coloca meu favorito. Qual o teu favorito? Galinha. O galinho Zezinho. Ah, peraí, peraí, peraí. Ah, deixa, deixa. Fica bem de frente, Pelo. Aí. Show. Preparado? Uhum. Difícil, difícil, difícil. Difícil, difícil, difícil. Impossível, impossível. Raro, raro. Raro, raro. É, ficou. Eu ganhei umas bolas. Difícil lá, daquelas bolinhas azuis de gelo. Nossa, é difícil. É quase impossível, mas é muito legal também. Quase é legal? Ah, eu dei esse negócio. Olha o galinho, o galinho correndo. O galinho correndo. Você tá muito engraçado. Não, 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 não. Ei. Sério? Não, por que esse jogo ele só coloca coisa impossível pra mim, mano? Vai conseguir. Olha isso, todas as bolas. É que ele vê que tu é jogador, tu é pro, sabe? Não pode ganhar. Perde, perde, perde. Não pode ser, não. Chora que eu ganhei, papai. Chegou em quinto ainda, hein? Ali, ó, tá escrito qualificado. Qualificado. Ah, tá. Ó, olhem. Pessoal, fiquem tranquilos, mano. Porque essa vitória aí, ó, tá pro pai. Não, não, não. Eu. É. Mano, eu juro, eu quero muito chegar naquela oito lá e depois passar oito e ficar no um. Pelo menos eu fiquei empatado. Se eu não ganhei, o romance que é empatado. Verdade. Tá. Vamos ver a próxima fase. Difícil. 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 Foda, faz, 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 faz. Impossível. Ah, impossível. 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 Muito impossível. Muito impossível. 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 Tô hipnotizado. Nossa, dá. Vamos, gente. Ah, não. Olá. Essa aí é fácil. Não, é muito difícil. Eu odeio ela. Essa aí eu já passei duas vezes em primeiro. Mentir, em primeiro? Verdade. Eu peguei as manhas daquele negócio que eu odeio ali. É só ir correndo e vamos se precipitar. Ai, que eu mais odeio, mano. Vai perder? Vai subindo, vai subindo. É que deu. Não, eu não vou com ele. Ah, eu não vou ajudar. Valeu, perco. Sobe, sobe. Não pode fazer isso que é desliz. Ai. Perde, perde. Ah, mano, ele fica rodando. Agora tu vai que tu consegue. Qualificada eu já não sou. Isso eu tenho certeza. Não, dá aí. Cycles. Já foi qualificado 1 em 3. Ah, até chorou o velhinho. Só pra cima, não pode ir pra baixo. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Ele vai perder, ele vai perder. Ai, mano, que raiva. Vai perder, vai perder. Boa. Pô, não tá pulando, o jogo tá travando. Eu acho que tá travando. Não. Agora ele vai conseguir. Vai perder. É bugado, velho. Ah, não deu. Perdi. Perdeu. Vai, Helena. Mais. Galera, vocês querem mais? Sim. Eu ouvi mais. Sim. Então vamos mais. Eu vou escolher... Faz uma rodada pra ver. Essa que é bonita. Olha, essa daí é bonita, hein? Bem melhor que a outra. Bem melhor. Você quer? A outra eu nem gostei muito. Ah, é a princesinha. É meio feio. Parece a eu não. Difícil, difícil. Fácil, 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 fácil. Muito fácil, muito fácil. Nossa, pegou a do Piero. Era uma vez... A Helena. Era uma vez uma pessoa horrível em jogar. Não, era uma vez muito boa. Vamos ver. Vamos ver. Essa areia fica segurando a pessoa. Ah, eu tenho que conseguir. Vai. Hehe. Vou conseguir. Vai subindo, vai subindo. Ah, eu consegui. Nossa. Ui. Ah. Tinha que pular pro outro lado. O pessoal aqui não tá em silêncio. Curtindo a Helena. Espera, espera, espera. Ah, Helena querendo. Não, até que tá certo, ó. Eu também ia dizer. Vai. Vai, rápido. Meu Deus. Pula, pula. Pula. Meu Deus. Ela vai conseguir. Meu Deus, não consegue nem passar na ponte. Pula, amor. Isso que eu chamo de péssimo. Não, mata ainda. Perdeu, Helena. Não foi, não foi. Não ganhou. Nossa. Não ganhou. Vai, Helena. Vai, Helena. Eu fui o capítulo. Ah, eu fui o capítulo. Eu fui o capítulo. Não ganhou, boa. Não ganhou. Viu de volta. Então, pessoal. Tomar que esteja pegando eu. Filmando aqui. Agora é a minha vez. Eu vou achar um personagem. Eu vou querer um ladrão. Vou ser ladrão no jogo. Vou roubar e vou ganhar. Só de brava. Beleza. Vamos ver. Eu quero uma fase muito fácil. Fácil, fácil, fácil. Fácil, fácil. Olha o Piro que me ajudando. Fica fofinho no jogo. Depois a gente pode fazer o último desafio. Opa! Essa é muito difícil. Não, essa é fácil. Essa é fácil mesmo. Sério? Rapaz, essa é bem difícil. Ah, mal fácil. O ladrão vai na frente. Vamos, ladrão. Vou ficar concentrado aqui, galera. Torço para o papai aqui. Não, torcemos. Torcemos. Pode ir, pode ir. Eu não. Ele ainda não está torcendo. Para você eu estou. E para mim também. Os irmãos concorrentes, galera. Nossa. Olha aí, meu pacinho, pai. Eu estou indo bem. Não sei como. Como? Como tu é bom. Comendo. Vai, vai, bola. Passa, passa, passa. Nossa. Eu falei que tu é bom, cara. Obrigado, mano. Me deixei. Vai, vai, vai. Calaca. Eu falei calaca. Olha, dá assim, ó. Caraca, tu passou em quatro segundos. Fiquei em quinto. Agora vamos esperar o galinho cinza chegar. Passa. Galera, você foi um espírito, um cidadão aqui do lado. Eu acho que o magreco está feio aí. Então, olha a dancinha lá. Mega dancinha. Muito legal. Vamos ver se está pegando teu rosto. Ver se está pegando bem o rosto. Não está pegando muito o boné, mas está tranquilo. Ah, está legal. Só baixo para cima. Então, galera, vamos ver uma fase agora fácil. Preciso de uma fala fácil. Muito difícil, muito difícil, muito difícil. Fácil, 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 extremamente fácil. É impossível, é impossível. Fácil, fácil, fácil. Nossa. Olá. Evita os lasers. Nossa, essa é muito difícil. Sério? Uhum. Vamos evitar o laser. Ah, legal, eu gosto disso assim. Está vindo laser. Eu gosto assim de batalha. Ufa. Ah, legalzinho. Vamos ver. Pula. Ai. Difícil, difícil. Olha lá, já torrou um. Torrou dois. Ai, eu caí. Meu Deus. Meu Deus, laser duplo. Boa. Caraca, mano. Você é bom, velho. Mano, que fase difícil. Triplo. Boa. Não, eliminado. Ah, galera, não deu. Nossa. Boa, mas jogou muito, hein. Joguei muito, valeu. Na próxima vez, porque o vídeo já está em 25 minutos. Tá, então a última, só para completar. Vai, só a última para mim. A última vez, a última chance do Peer Start. E para mim? Você já foi, você foi quem iniciou a partida. Verdade. Não, foi eu. Ixi. Tá. Pera, foi eu ou eu lembro? Foi você. Ah, é verdade. Vamos assistir o Piero, galera. Pegou aquela horrível, aquela odeio. Nossa. Caraca, mano, eu estou muito sem sorte. O Piero só cai nessa fase, galera. Piero, vai que eu acredito em ti, Piero. Tu torceu por mim, eu vou torcer por você. Mano, aqui, ó, é uma parte, ó. Tem que subir. Não pode deixar cair. Ah, tá. Tem que ficar sempre no meio, ó. Só para cima, só para cima. Não pode ajudar. Ah, eu te ajudei um pouquinho, filha. Ah. O Piero, mas tá. Mas também não pode, né? Tá bom. Não, mas agora eu confio que o pai passa. Mano, eu não consigo pular, velho. Ele fica bugado, galera. Olha aqui, ó. Olha. Ah, agora não dá mais. Ah, agora não dá mais. Atenção. Acabou. Não foi dessa vez. É. Vamos fazer, o que tu acha de fazer um próximo desafio? Qual? Cada um comprar cinco skins para ver quem tira um lendário. Aquele que tira um lendário ganha a partida de hoje. Por quê? Porque nós ficamos tudo igual, né, jogando. É, aperta aqui. Vai. O Piero começa. É agora? É. Já nessa partida. Tu vai escolher cinco. Já direto. Vamos fazer outro vídeo. No próximo? Outro vídeo? Tá. No próximo vídeo vai ser o desafio das skins. Beleza? Então é isso, galera. Deixa o like no vídeo. Até o próximo vídeo. E foi. Se inscreva no canal. E aqui você tem notificações. E deixa o like no vídeo, galera. Tchau, tchau, Helena. Tchau. Esse jogo é muito top, só que às vezes tem, né, é meio difícil, mas tranquilo. Tchau. Então, o próximo vídeo vai ser comprando skin lendária. Comprando, isso. E cada um tem cinco tentativas, né? Cinco tentativas de cinco, de dez, de quinze. É, porque eu não sei se meu dinheiro vai durar por muito tempo, mas ok. Então tá. Valeu. Tchau. Tchau. A Helena aqui dá o tchau. 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 Tchau.